Os cachorros são negros drama com macaca No youtube deles novinhos, esse aqui é o irmão dele Um cachorro bacana também, eles rolaram, trabalham muito ali no ombro Dois irmãos, filhos da macaca Aqui é uma área que eu deixo mais para os filhotes Essa é uma filha do hippie, na macho buck O menor, aquele ali é o menor Um cachorro que eu gosto bastante, que é até gordinho Um cachorro muito bom, fila de blackhead